Ô Flamengo, por que que tem que ser assim toda vez? Oitavas de final, como foi ano passado contra o Emelec Desta vez é contra o Racing, o adversário é outro, mas o palco é o mesmo O Maracanã, oitavas de final Copa Libertadores, temporada 2020, os atores são novos E um deles é este aí, Pedro Lá vem ele, Pedro tá autorizado Pra bater de perna direita, lá vem o Pedro Arias defende para o Racing O Flamengo começa no revés Mas tem-se Diego Alves no gol Tem o Paredão que é pegador de pênalti Ele contra a festa, ele bateu Gol do Racing Pra abrir o placar para os adversários, mas agora tem Bruno Henrique Novamente de perna direita, Bruno Henrique Não, Bruno, o que que tá acontecendo com os jogadores do Flamengo? Reniero, lá vem ele pra bater contra Diego Alves Pega o gol Defendeu o paladão do Flamengo agora com o Capita Everton Rimeiro de canhoto, é o primeiro canhoto Não, meu Deus O que que tá acontecendo? Três cobranças perdidas pro Flamengo Lopes Quem sabe agora novamente Diego Diego, Diego, Diego Pegou de novo Tô curtindo a Rasca Diego Alves fazendo a parte dele Lá vem a Rasca Tá lá dentro O Flamengo empate, o Flamengo tá vivo Novamente agora lá vem o time do Rasca É gol pro Rasca A quinta cobrança para o time do Flamengo Tô contigo nessa, Gerson Mas não pode perder Se o Gerson perder, acabou Mas se o Gerson fizer O Flamengo empata e vai com tudo pra cima Contando com o Diego Alves Lá vem o Gerson O Flamengo está eliminado da Copa Libertadores O Fantasma da Sentada se repete O Fantasma da Sentada se repete